Meus amores, olha o que nós vamos aprender a fazer aqui hoje, essa deliciosa sobremesa gelada de biscoito Oreo. Gente, isso aqui está uma explosão de sabores. Nesse primeiro passo nós vamos estar utilizando dois pacotes do biscoito Oreo. Cada pacote desse aqui, olha, contém dez biscoitinhos. Nós vamos estar separando o recheio do biscoito. Aqui, olha, vem com a faquinha. Esse recheio aqui nós vamos estar separando ele aqui assim, olha. Fica uma sobremesa assim maravilhosa e rapidinho de estar fazendo. Prontinho, ó, já separei todos, já tirei. Agora bora para o próximo passo. No liquidificador eu vou colocar esse biscoitinho para triturar. Até ele ficar bem muidinho. Pronto, já triturou. Aqui, ó, nós vamos reservar ele a parte. Se não tiver triturado tudo, só dá mais uma trituradinha. Vamos dar uma olhada. Aqui, ó, tá bom. Pontinho aqui tá bom, ó. Triturou ele todinho. Agora esse aqui nós vamos reservar e vamos para o próximo passo. No liquidificador nós vamos colocar dois leites condensados. E olha que eu nem lavei ele não, ó, para continuar fazendo nele mesmo. Dois creme de leite. Vou acrescentar 200 ml de leite. E vou acrescentar meio pacotinho de gelatina incolor. Metade dessa aqui, ó. Numa vasilhinha, com meia xicrinha de água, nós vamos derreter a nossa gelatina. Então, já tá bom. Vem a metade. Misturar bem misturado. E levar ao forno por 15 minutinhos. Recapitulando aqui, é 15 segundos, tá, meus amores? Aqui, ó. Já derreveu. Por 15 segundos no micro-ondas. Não é 15 minutinhos, né? É 15 segundos. Agora, eu vou colocar também essa misturinha no nosso liquidificador. Aqui, ó. Eu vou acrescentar. Se não quiser colocar, não precisa. Como que eu quero deixar ela um pouquinho mais durinha e mais consistente, eu gosto de estar colocando. Agora, eu vou colocar aquele recheio que nós tiramos. Deixa eu aumentar aqui pra vocês verem. O recheio que nós tiramos do biscoito. Vou estar acrescentando ele aqui. E aqui é só bater. Só que, como os meus pequenos gostam do sabor mais apurado, eu pego mais uns dois biscoitinhos aqui, olha. e coloco nessa mistura. Aqui, ó. Pra ficar um sabor bem gostante, bem gostoso. E agora, é só. Desculpa. E agora, é só bater por uns dois minutinhos. Pronto. Já bateu. Agora, essa mistura eu vou colocar num refratário. E vou levar à geladeira e deixar na geladeira por umas duas horas. Vou mostrar pra vocês como que ficou. Aqui, ó. Vou levar à geladeira por duas horas. E depois nós voltamos pro próximo passo. Aqui, eu vou colocar um papel do filme. só pra não entrar nenhum cheiro aqui de outras coisas que tiver na geladeira, né? Ele ficar bem protegido. Se não tiver no filme, pode colocar até aquela sacolinha de freezer. Dá pra abrir ela e tá colocando. Aqui, ó. Agora, eu vou levar à geladeira até ficar bem consistente. E já voltamos. Agora, aqui, nós vamos bater o nosso chantilly pra colocar por cima. Aqui, você pode deixar uns 20 minutinhos o chantilly na geladeira pra ficar bem geladinho. O meu até congelou um pouquinho, meus amores. Passou um pouquinho do tempo. Mas não tem problema. Aqui, ó. Quanto mais geladinho, melhor é. A consistência que ele tá, ó. Agora, nós vamos bater ele e eu vou mostrar o ponto certinho. Pra gente começar a bater, eu vou levar até o 4, mais ou menos. Deixar por um minutinho, mais ou menos. E depois, a gente pode aumentar. Olha como que tá. Agora, pra esse chantilly ficar mais gostoso, eu vou colocar 5 colherzinhas de leite em pó. Fica, assim, muito mais cremoso, muito mais sabroso. Se não tiver, não precisa acrescentar, tá bom? Mas, assim, eu super recomendo. Fica muito bom. Uma sobremesa, assim, maravilhosa e fácil de fazer, né? Aqui, ó. Pronto. Vou dar uma misturadinha e vou bater novamente. até ele dar o ponto que eu quero. Olha aqui, ó. Misturei bem. Aqui, eu vou acrescentar uma colherzinha de leite condensado e misturar bem pra gente poder bater. Aqui, ó. Agora, nós vamos bater novamente. Pronto. Já bateu. Olha como que ficou aqui, ó. De bico, tá vendo? Durinho. Não extremamente duro. Eu vou mostrar pra vocês a consistência aqui que eu quero ele. Olha aqui, ó. Aqui tá uma cremosidade. Agora, eu vou colocar no meu bico de confeitar e vamos terminar a nossa sobremesa maravilhosa. A nossa sobremesa gelada. Vai estar bem durinha, ó. E agora, nós vamos colocar o chantilly por cima. Aí, do jeito que vocês quiserem estar colocando, tá, meus amores? Encamada, florzinha, do jeito que vocês acharem melhor. Bem, eu já coloquei, ó, cobrir toda a nossa sobremesa com o nosso chantilly. E agora, eu vou vir com aquele pozinho, ó, que nós trituramos do biscoito Oreo e vim jogando por cima. Meus amores, isso aqui, hum, comer geladinho, não tem erro. É uma explosão de sabores. Aqui, ó. Agora, você vai colocando nela todinha. a receita mais indecente. Aqui, ó. Finaliza colocando uns biscoitinhos Oreo. Que na hora que você colocar na mesa, gente, os amantes do Oreo já sabem que essa sobremesa maravilhosa está irresistível. Eu vou colocar só desse ladinho aqui, ó. Aqui, assim. Hum, vontade de água na boca. Eu sempre gosto de fazer sobremesa, sempre comer ela no outro dia. ou então fazer bem cedo e na hora do jantar comer. E aí, o que vocês estão achando? Deixa aí nos comentários pra gente. Deixa eu colocar mais pertinho aqui pra vocês verem como que ficou. Essa delícia está muito espetáculo. Olha que maravilha, meus amores. uma sobremesa assim maravilhosa, fácil de fazer, e o sabor está incrível. Sobremesa pronta. Se você quiser o seu chantilly mais duro, aí você pode deixar ele no congelador de um dia pro outro, antes de bater. Olha que maravilha. Então, se você gostou, deixe seu like. Se tiver alguma dúvida, deixa nos comentários. Beijos doce e até o próximo vídeo. Tchau.